Fala, galera! Uma novidade pra vocês, quer comprar a benção da lua nova por um valor muito mais acessível e de confiança? É na reidoscons.com.br, link na descrição. Ih, sou o caçador! Ah, na mesma fase, mano! Porra, na mesma fase! Puto, tô fudido! Vamos, Kaique, renova o subsão, tu tá sem sub, filho! Vamos lá, pai! Pô, essa fase de novo, mané! Ai, é brabo! Vou pegar você, Artuda! Vou me vingar agora! Vou me vingar! Salve, Luana! Vou me vingar agora de vocês! O melhor de face é barril, é caixa de madeira. Vai, é que não dá para subir, né? Cadê, cadê? Cadê ser flopado? Já vi, já! Deixa eu ir pular, deixa eu ir pular, boba alegre! Peguei um trouxa! Deixa eu ver se o outro tá ali em cima! Um já foi! O daqui sumiu! Um já foi! Eu gosto de ficar em lugar alto, pô! Achar o outro! Opa! Ah, ele jogou merda, mané! Isso aqui no meio do nada! Filho da puta, ele tá por aqui! Aqui, achei! Filho da puta, mané! Tá jogando um monte de merda! Cadê, cadê, cadê? Olha ele lá, ó! Foi de vala, cadê o outro? Ali, ó! Não é live não, filhão! Show, chupa! Ai, o rei é ruim! Toma! O rei é ruim! Toma! Vá, seu robot! Vocês só falam, pai! Quando chegar na prática, tudo peida! Foi de vala todo mundo, viu? Easy! Sobrou um minuto ainda, easy! Acho que vou ser caçador de novo, hein? Cara, achou que ia me esquecer, se esconder de sino! Tchau ao Vapo, pô! Ih, seu caçador de novo! Haha! Ah, mas essa fase é que eu não conheço, mano! Não tinha em Kanomiya? Não tinha em Kanomiya não, o Atatsumi! Não tinha o Atatsumi no... Nos outros, mano! Se eu pretendo ter filho, um só, pô! Vai ser melhor que o Pelé! Vá, pô! Ó! Seu caçador de novo, hein? Vou pegar o robot aqui, pai! Esse mapa eu não joguei, não! Vamos ver! Na Kokome, hein? Tô vendo todo mundo, ó! Hahaha! Tô vendo todo mundo! Gostei desse mapa, hein? Tô vendo geral! Deixa eu pular aqui pra eu ver melhor! Tô vendo todo mundo! Tô vendo todo mundo! Tem que falar que tá vendo pra eles ficarem nervosos! Tô vendo todo mundo, hein? Olha lá, pulando aqui do lado, subindo! Tô vendo, hein? O tempo tá acabando, hein? Se esconde, mané! Eu vou pegar, hein? Haha! Vambora, pai! Tô vendo todo mundo, hein? Corre, mané! Olha lá, se transformou em barril! Tô vendo, hein? É pra deixar nervoso! Olha lá, eu já peguei um aqui já, ó! Aqui, nessa fase, ele se transforma em quê? Nessa fase aqui? Quais são os itens de transformação dessa fase? Aí, peguei um trouxa já! Pô, ele quer enrolar a carioca se escondendo na mata! Porra, rapaz! Tu não é carioca não, fi! Só eu que posso se esconder na mata! Que só eu troco tiro! Vambora! Quais os itens dessa fase aqui, mané? Com certeza um subiu aqui em cima! Certeza! Sempre tem um bot que gosta de ficar em cima, ó! Sempre tem! Olha lá, olha lá! Um já pulou! É um bot que gosta de ficar em cima, ó! Aí, pula, caralho! Olha lá, olha lá, olha lá o bonito! Foi de bola! E ganhei já! Easy! Pô, rapaz! Maluco! Vai se esconder de carioca, pô! Tá maluco? Vai tomar bala, pô! Nunca fugiu da polícia, pô! Nunca ouviu um tirão na vida! Vai fugir de mim, pô! Vai nada! Limba! Eu vou subir de novo pra ver se eu acho ele, mano! Pera aí, deixa eu subir de novo, que é mais fácil! Vou pegar a habilidade agora, filho! É nóis! Grava a habilidade pra eu pegar o último! Cadê ele? Opa! Vai cair aqui a habilidade, ó! Vai cair aqui a habilidade! Ali, ó! Ih! Cadê ele? Cadê ele? Lá embaixo! Ah, bonito! Tu é meu agora! É a Ruta mesmo! Não gosto de tu! Easy! Easy! Ah! Vá, pô, pai! Tá maluco? Vai! O rei é ruim! Tô falando... Esses caras que me criticam quando jogam, é passar mal! É igual o outro no COD! O rei é ruim! Tô carregando ele todo dia! Ai, vá, pô! Eu sou o caçador agora, hein! Ih! Sou o caçador! Ah, vá, pô! Sou o caçador, hein! Ih! Essa fase aqui é mais ou menos, né? Eu como o caçador não tenho como ninguém ter lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Tô vendo todo mundo, hein! Não adianta ir pro matinho, não adianta ir pra árvore, que eu vou saber, hein! Não adianta ir pra árvore, não adianta ir subir na casa, que eu vou saber! Não adianta ir pro matinho, que eu já sei onde tudo você fica, hein! Pra bater aquele desespero brabo! Já sei onde todo mundo tá lá, tô vendo todo mundo! Não adianta ir pro matinho, hein! E nem subir na casa! Vamos lá! Será que eu já vou vir como? Já vou pegar os três, hein! Olha lá, ó! Um já foi! Tô vendo, hein! Tô vendo em cima da casa aí, ó, o espertão! Não ficou no matinho, não! Nessa árvore aqui tem, hein! Tô vendo, hein! Ó, essa aqui não tinha, ó! Vamos lá, vambora, vambora! Ó, achei um já! Eles tão aqui em cima dessa casa, mano! Deixa eu subir aqui, subir, dá pra ver tudo! Aqui pra trás, ó! Olha o espertão aqui, ó! Pô, essa fase é maior do que eu esperava, hein! Pô, foi ninguém até agora, mano! Tem que pegar a habilidade lá! Ih, flopado! Pegou minha habilidade, mano! Olha lá como é que eles tão telando! Olha lá, mano! Eu peguei um! Safado! Pegou minha habilidade, mané! Aí é o osso! Pegou a habilidade, deu ruim! Tá suspeita, hein! Eles tão lá em cima, mano! Pra cá, ó! Tá em cima da árvore, pô! Só que é ruim pra caralho descalar essa árvore aqui! Olha lá! Olha lá ele ali, ó! Olha lá ele ali, o pote! Olha lá! Cadê ele? Cadê ele? Peguei... Ih, olha lá! Ah, ele aqui, ó! Ó, pegou a porra! Aí, falta um! Opa, opa! Filha da puta, pulou, mané! Sobe! Ih, aqui, acabei! Peguei e peguei! Ah, mentira, jogo! Toma aí, chão! Tá maluco, pai, deita! Nada passa, filho! Nada passa! Não adianta, pai! Tá maluco! Ninguém escapa, menor! Ninguém escapa! Vapo! Sem habilidade, hein! Mateus, cara! Sem habilidade! Chora de choras! Chora de choras! Por que choras? Sem habilidade, hein! Sem habilidade! GG, pô! GG, pô! Tá maluco! Ninguém escapa! Pai, deita! Se prepare pra perder! Vambora! Agora não tem como você artelar! Tô vendo vocês, hein! Olha lá! Subindo pra ela direita! Tô vendo ser tudo, hein! Tô vendo ser tudo! Olha lá! Queremos subir lá em cima! Olha lá! Se transformando em caixa! Tô vendo, hein! Olha lá! Tô vendo geral! Olha lá! Vambora! 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 Caçador tô invicto, hein! Ó! Amanhã é Natal! Presente, hein! Escorregar bastante! Os caramosos vai se matar, mané! Os caramosos vai se matar! Olha lá! Dua flopada pra cá! Isso aqui tá suspeito! Tinha um aqui, mané! Cadê? Sumiu! Vambora! Esse aqui é suspeito! Esse aqui é trap, certeza! Ué! Não pegou! Eles estão ali em cima, ó! E... Ó! Esse aqui é suspeito! Eles estão pra cá! Eu não gosto dessa fase, não, mano! Ó! Peguei um trouxa, beleza! Beleza! Tinha dois pra cá, mano! Clica, 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 clica! Pô, não posso ainda! Ah, esse aqui tá muito suspeito! Ah, esse aqui tá muito suspeito! Ah, e duas merdas, mano! Deixa eu ver! Hum, pra cá, ó! Ah, ele tá pra cá, ó! Cadê? 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 Peguei um! Cadê outro? Cadê outro? Não tô vendo outro, tropa! Ali, a luzinha ali, ó! Pode não, filhote! Trouxa! Eu sou brabo! Não adianta! Eu, caçador, não ganho! Porque não tem como ter lá! Sem ter lá, você não consegue, pô! Sem ter lá, você não consegue! Não adianta! Vala! Invicto! Vala! Esquece!